E aí pessoal, bom dia. Nós vamos fazer mais um vídeo hoje, mas antes nós vamos falar aqui do João Pedro. O João Pedro começa a filmar a gente e eu assisti no vídeo de ontem, aí tem hora que o Wagner aparece só a metade pra baixo ou só a metade pra cima. Eu fui falar pra ele que eu não gosto de aparecer, ele não deixa eu aparecer, fica só um pedacinho. João Pedro, nós vamos resolver isso aí. Tem um carro chegando lá na porta, senão não tem que parar de gravar, hein? Acho que não. Vamos continuar. O primeiro que eu vou responder vai ser a senhora do vídeo de ontem, que colocou lá nos comentários. Que motor é esse? Aquele do vídeo lá da garrafa PET sendo encolhida. Acho que ela assistiu o vídeo só uns 3 segundos dele, que ela não percebeu que era um motor de geladeira. Até deixei um comentário. Volta lá e vê o vídeo todo. O Vinícius perguntou pra mim no vídeo anterior. Wagner, você tem algum outro recurso pra tirar água do poço sem ser essa coisa manual aí? Tem, Vinícius. É esse o bicho aqui. Enquanto tiver combustível, eu já falei pra vocês a necessidade de fazer estoque. Então é esse bicho aí. Vou responder um outro comentário. O rapaz perguntou pra mim. E esse piso verde aí, cheio de lodo? Não é lodo, cara. Isso é musgo. Nesses canais da TV a cabo todos, aí você vê um cara usando musgo. Tá filmando eu ou tá filmando meu pé? Você vê uns caras usando musgo pra fazer cabana, pra fazer colchão. Eles fazem até aqueles colchões da cidade, 33 de musgo. Aí você pisa no musgo ali, aquilo é água pura e gelada. Você vê uns caras enfiando aquilo na roupa. Fala que é pra aquecer. Você vê aquele monte de coisa suada assim. Você acha que o cara tá esquentando, não é água mesmo. Ele deve estar com mais frio do que tudo. Então a realidade é bem pior do que a ficção. Não funcionam essas coisas. E se funcionasse mesmo, você ficar molhado, é melhor você fazer xixi em você mesmo. Você vai estar quentinho. Ainda tem uma vantagem, né? Um predador grandão vai achar que você já é a reserva de território de outro predador, né? Ele não vai te comer. Então era esse que eu tinha pra responder hoje. Então vamos fazer o vídeo. O Dini, lá do Pará, o rapaz, o pescador, também falou pra mim que pescou um lambari de 16 kg. E aí na hora que eu falei pra ele que eu pesquei essa lamparina aqui, ó, acesa, tem mais de 10 anos. Ele não acreditou, não. É, eu tenho que acreditar no lambari, mas ele não pode acreditar na minha lamparina. O Dini pediu pra eu fazer isso aqui, ó, o combustível sólido. Tá vendo? Então uns dias atrás eu fiz um vídeo, mostrei o combustível sólido, mas não expliquei mais nada. E falei ontem no Shots que eu ia ensinar a fazer. Aí o Dini falou que vai sair pra pescar outro lambari de 16 kg. Tá, eu vou te ensinar a fazer então, já que você tá precisando do combustível sólido. Até no Shots pedi pra vocês providenciarem vela ou parafina, eu prefiro parafina. Como eu não tinha parafina, eu pedi o João pra comprar pra mim essa vela de 7 dias grandona aí, ó. Enquanto a vela derrete, pra gente fazer o nosso combustível sólido, eu vou ali mostrar pra vocês aonde eu arrumei a serragem. O que eu não tinha serragem pra fazer o vídeo. Aí eu vou mostrar pra vocês como eu arrumei a serragem. Isso aí é álcool, é espiriteira. O povo tá achando que aqui é igual o Bergrilz. Vai acender o negócio com... Como é que chama aquele negócio, gente? A barra de magnésio lá? Pederneira. Pois é, não tem negócio de pederneira, não. Lá no Bergrilz, ele vai lá no meio do mato, eu falo com vocês que a ficção é pior do que tudo. O cara vai lá no meio do mato, pega a cobra morta, faz xixi na cobra e anda com a cobra no ombro assim, o deserto inteiro, depois ele vai lá e bebe aquilo. O pessoal tá achando que aqui no canal sobrevencializa, é isso que eles vão achar. Ah, vão. Nem eles mesmos vão fazer. Vamos pôr aqui, ó, essa leiteira, gente. Essa leiteira é só pra isso, tá? Ela não usa na cozinha, não. Fica aqui só pra derreter essas gambiarras mesmo. Enquanto isso aqui vai ficar aqui derretendo, a gente já volta. Vou lá mostrar pra vocês na oficina como é que eu providenciei a serragem. Vamos lá, João. Como eu não tinha serragem, eu vim providenciar a serragem. Eu fiz um montão de serragem em dois minutos. Você liga a furadeira aqui, broquinha chata aí, ó. Broquinha chata, você vê aí, não tem nem 20 buraquinhos aí. Ligou a furadeira, a broca tá amoladinha. Então, se você não tiver a serragem em casa, mas tiver uma broca em uma madeirinha, uma furadeira, você faz com a serragem também. Já viram, né? Então, até mais. Aqui pra eles verem. Eu peguei aqui cinco palitinhos de fósforo, enquanto a vela derrete ali. Gente, às vezes é ruim fazer vídeo pro YouTube, porque você tem que fazer tudo correndo. Falando tipo o Enéas. Quem lembra do Enéas? Incompreendido. Hoje a gente sabe que o Enéas tava certo. Tem que fazer tudo correndo, porque o YouTube me fala as estatísticas. O pessoal assiste no máximo três minutos do vídeo. Igual aquela senhora ali, acho que ela assistiu só uns três segundos. Mas, a gente tem que fazer tudo correndo. Porque as pessoas ficam pulando. Depois fala que não aprendeu a fazer. Vamos fazer mais um aqui. Vocês viram? Ah, o barbante acabou. Deixa eu pegar mais um barbante ali. Pera aí. Aí, depois que você enrolou no palitinho o barbante, você passa o palitinho por dentro aqui dos palitinhos. O barbante por dentro dos palitinhos. E corta, porque isso aqui vai ser o pavio. E eu coloco os palitinhos só pra dar aquele foguinho mais tempo. Igual esse aqui. Industrializado faz. Tá vendo? Mas a gente já tem o pavio. Porque esses barbantinhos vão virar pavios também. Antes eu fazia esse combustível sólido no cano de PVC. Você vem, corta o cano de PVC no tamanho desejado, coloca o pavio, enche com serragem e joga a parafina. Só que se você não isolar direitinho embaixo, não tiver bem encalçado, fica vazando parafina pra todo lado. um saco. Aí eu passei a fazer desse jeito aqui, olha. Você coloca o pavio, coloca os fósforos, enche com a serragem. Pronto. Não vaza nada e você ainda tem o coisinha do ovo como combustível. Aqui, ó. Vamos colocar mais um pouquinho de serragem que lá já derreteu. Mostra pra eles aí, Pedro. Lá já derreteu. Nós vamos acender esse fogão a lenha aqui com esse combustível sólido agora. Assim que ele ficar pronto e endurecer, que é coisa de minuto, nós vamos tirar um desses aqui e acender o fogão a lenha. Você pode fazer mais bonitinho, precisa ser atrapalhado igual o do Wagner. Não, mas o Wagner não está muito aí não, sabe? Ele funciona, ele não precisa ser bonito. Ele só precisa funcionar. Encheu. Vou pôr mais aqui porque aqui está pouco. Porque quanto mais serragem você colocar, mais parafina ele vai pegar e mais tempo ele vai ficar aceso. Tem gente que usa isso para cozinhar, você acredita? Como se fosse uma espiriteira assim. Tem coragem, não suja a panela toda, dá gosto na comida. tem jeito mais fácil de cozinhar do que essas invenções assim. Isso é bom mesmo só para você acender uma flasqueira, uma fogueira, uma lareira, aí sim, aí funciona. Pronto. Aqui, ó. Você pode jogar inclusive em cima do do barbante e do fósforo, porque o fósforo fica impermeabilizado também. Ele vai poder molhar sem ficar danificado, sem ele... O fósforo pega umidade e fica ruim, né? Então pronto, já está tudo cheio aí, ainda sobrou a vela. Vamos deixar secar um minutinho, na hora que secar eu mostro para vocês. É só isso, não tem como ser mais fácil. Está vendo? Dá um pause que nós voltamos já. Aí, pessoal, a parafina já endureceu. Igual vocês viram que eu derreti uma vela de sete dias. Não compensa, uma vela de sete dias custou doze reais. Se você for lá no Mercado Livre e comprar um quilo de parafina, sai a doze reais. E você faz muito mais desses aqui. Mas é porque o Dino me pediu o vídeo hoje, eu não ia providenciar comprar isso agora. Entendeu? Mas o jeito mais fácil de você fazer é você correr no Mercado Livre, compra a parafina, a serragem você arranja de graça em tudo quanto é lugar. Esse negocinho de ovo você sabe onde você vai arrumar. Vamos acender o fogo aqui. Deixa eu ver como é que é facinho. Nós vamos acender esse fogão a lenha hoje. Se funcionar no fogão a lenha funciona em qualquer lugar que você tiver esse tipo de fogo. agora a parafina vai começar a pegar fogo. ó, caiu, hein? Olha que eu nem juntei madeira. Eu catei a madeira que estava aqui debaixo do fogão, hein? Caiu o Wagner. Tudo que ele vai catando ele vai jogando aqui dentro do fogão. tem esse papel toalha aqui você pode pôr por cima também. E aí, você acha que dá para acender o fogo ou não? Então, é isso, gente. É rápido, simples, curte, comenta, compartilha. Esse tipo de combustível sólido se você caprichar na quantidade de farafina dele inclusive fica provo d'água. Pode molhar que mesmo assim você vai conseguir acender. E não de você nem estudar uma lenha aqui você pode acender uma fogueira em qualquer lugar. Ah, eu ganho um pouquinho claro que o fogo estiver grandão assim. Pode que fazer até milagre? Não, vou mostrar. Vai, deixa aí que você possa passar milagre. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.